Amigo, o Stallone Santos é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá, pá, pá Vai ser despido, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha safada e simpática Deixa o Kevin com gosto de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo A minha mãe quis prender demais sua filha Quis prender demais sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar, pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin criada Vai, bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha vai Descendo, descendo Esse é o Stallone Santos, o astro do momento Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Basta de espino, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira minha roupa Essa menina, match muito gostoso Dá pra ver, que ela gosta do que faz Novinha, safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso de quero mais Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo A mãe quis prender demais Descendo, descendo Vai, bola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, descendo Obrigado.